Um lugar onde as casas são tecidas entre árvores e a floresta oferece tudo o que seus habitantes precisam para viver. Estamos falando da África Central, Lar dos Pigmeus, um dos povos mais tradicionais e enigmáticos do planeta. Poucos conhecem profundamente sua cultura, que se mantém em harmonia com uma das florestas mais densas e desafiadoras do mundo. Que segredos eles guardam que podem nos ensinar sobre sustentabilidade e respeito pela natureza? Prepare-se para descobrir enquanto exploramos os 20 mistérios e as lições de vida deste povo fascinante. 1. Altura Os Pigmeus são distintivamente reconhecidos por sua altura reduzida. A média de altura para os homens adultos é de aproximadamente 1 metro e meio. Essa característica física não é apenas um traço genético, mas também uma adaptação evolutiva que facilita a movimentação na densa vegetação das florestas tropicais, melhorando sua eficácia na caça e na coleta. 2. Localização Os Pigmeus residem nas florestas tropicais úmidas da África Central, uma região que abrange múltiplos países como Camarões, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda. Essas florestas são ricas em biodiversidade, oferecendo aos Pigmeus uma abundância de recursos naturais para sustentar suas práticas tradicionais de subsistência. 3. Diversidade A comunidade Pigmeia é composta por diversos grupos étnicos, cada um com suas próprias peculiaridades culturais, linguísticas e tradicionais. Alguns dos principais grupos incluem os Emibuti, Tuá, Aca e Baca. Esta diversidade é refletida em suas diferentes linguagens, rituais e estilos de vida, todos adaptados às especificidades de suas localizações florestais. 4. Caça e coleta Os Pigmeus dependem primariamente de caça e coleta para sua alimentação e sobrevivência. Eles caçam uma variedade de animais selvagens, utilizando técnicas e ferramentas tradicionais e coletam frutas, nozes e mel. Essas atividades não apenas sustentam suas dietas ricas em nutrientes, mas também são centrais para a transmissão de conhecimentos culturais e práticas sustentáveis. 5. Conhecimento ecológico O profundo entendimento dos Pigmeus sobre seu ambiente é resultado de séculos de vida integrada com a floresta. Eles possuem um conhecimento detalhado sobre as propriedades medicinais das plantas, os padrões comportamentais dos animais e as estações de crescimento das plantas, o que é essencial para sua sobrevivência e eficácia na coleta e na caça. 6. Instrumentos musicais A fabricação e utilização de instrumentos musicais é uma prática cultural rica entre os Pigmeus. Eles criam instrumentos a partir de materiais naturais, como madeira e cabaça, e os utilizam em diversos aspectos da vida comunitária, desde celebrações e rituais até momentos de lazer, demonstrando a integralidade da música em sua cultura. 7. Dança e música Dança e música são vitais na cultura pigmeia, com funções que vão além do entretenimento, atuando como meios de comunicação de valores sociais, histórias e tradições. As performances são geralmente acompanhadas de cantos e música instrumental, refletindo as crenças espirituais e históricas da comunidade. 8. Habitações As habitações dos Pigmeus são construídas para serem temporárias e portáteis, refletindo seu estilo de vida nômade. Utilizando materiais como folhas de palmeira e galhos, eles constroem estruturas que podem ser facilmente desmontadas e transportadas, uma estratégia que permite flexibilidade e mobilidade dentro da floresta. 9. Rituais espirituais Os Pigmeus participam de rituais espirituais que são profundamente enraizados em sua conexão com a natureza. Estes rituais frequentemente incluem cantos, danças e oferendas aos espíritos da floresta. Essas práticas não só reforçam a coesão social dentro dos grupos, mas também são vitais para a manutenção de seu equilíbrio espiritual e físico com o ambiente. 10. Arte corporal A arte corporal é significativa nas práticas culturais dos Pigmeus, sendo utilizada em rituais, celebrações e momentos de transição vital. Eles usam pigmentos naturais para criar desenhos que representam status social, conquistas pessoais ou papéis espirituais dentro da comunidade. 11. Artesanato O artesanato dos Pigmeus inclui uma variedade de itens feitos a partir de recursos naturais, como cestas, armadilhas e adornos. Essas criações não são apenas utilitárias, mas também carregam o significado cultural e artístico, refletindo a habilidade e a criatividade dos artesãos em transformar materiais simples em objetos de uso diário. 12. Educação A transmissão de conhecimento entre os Pigmeus ocorre de forma prática e observacional. As crianças aprendem habilidades vitais, como caça, coleta e conhecimento ecológico, acompanhando os adultos em suas atividades diárias. Este método garante que o conhecimento ancestral continue relevante e aplicado às gerações futuras. 13. Proteção ambiental Os Pigmeus são vistos como guardiões das florestas devido ao seu estilo de vida sustentável e conhecimento do ecossistema local. Eles defendem práticas que minimizam o impacto ambiental e promovem a conservação da biodiversidade, o que é crucial em um mundo onde a destruição ambiental é uma ameaça constante. 14. Mitos e lendas Os mitos e lendas Pigmeus servem como uma rica fonte de sabedoria e orientação moral. Como a lenda do roubo da lua, A história narra as aventuras de um jovem Pigmeu que, desejando iluminar sua aldeia à noite, tenta roubar um pedaço da lua. Ele é capturado por um espírito poderoso e aprende uma lição importante sobre humildade e respeito pelos elementos sagrados. Essas histórias explicam fenômenos naturais, a origem dos seres humanos e as interações com o mundo espiritual, e são passadas oralmente de uma geração para outra, mantendo viva a tradição cultural. 15. Instrumentos de caça Os Pigmeus utilizam diversos instrumentos de caça, como arcos, flechas, lanças e armadilhas. Essas ferramentas são meticulosamente desenhadas e fabricadas para serem eficazes e duráveis, mostrando o profundo entendimento que os Pigmeus têm da física e da ecologia de sua região. 16. Consciência global A consciência global sobre a situação dos Pigmeus tem crescido, com organizações não-governamentais e grupos de direitos humanos advogando por sua proteção e reconhecimento de seus direitos. Esse esforço global visa não apenas proteger seu modo de vida, mas também promover o respeito e a valorização de sua cultura única em um mundo cada vez mais homogeneizado. 17. Vestimenta Os Pigmeus vestem-se predominantemente com materiais naturais que encontram em seu ambiente, como peles de animais e fibras vegetais. As vestimentas são práticas, projetadas para se adaptar às condições da floresta tropical, como umidade e temperatura. Além disso, muitas vezes essas roupas também possuem significados culturais, indicando status social ou participação em eventos específicos da comunidade. 18. Adaptação Os Pigmeus têm uma habilidade notável de viver em harmonia com a densa floresta tropical. Eles são adeptos em identificar e usar recursos naturais sustentavelmente, incluindo conhecimento sobre quais plantas são comestíveis ou têm propriedades medicinais. Sua dieta é adaptada para incluir uma alta ingestão de proteínas provenientes da caça, equilibrada com frutas, nozes e outros vegetais que coletam, garantindo uma nutrição adequada em um ambiente desafiador. 19. Economia de subsistência A economia dos Pigmeus baseia-se em subsistência, com um sistema de troca e compartilhamento que sustenta a comunidade. Eles trocam itens dentro do grupo e com comunidades vizinhas, o que fortalece as relações sociais e garante que todos tenham acesso aos recursos necessários. Este sistema enfatiza a cooperação e a mutualidade, contrastando com modelos econômicos baseados em competição e acumulação. 20. Preservação cultural Os Pigmeus enfrentam o desafio de preservar suas tradições e modos de vida frente às pressões da modernização e globalização. Eles estão ativamente envolvidos em esforços para manter sua língua, rituais, conhecimentos e práticas culturais vivos. Esses esforços são cruciais não apenas para a identidade cultural dos Pigmeus, mas também para a biodiversidade e a sustentabilidade do ecossistema que gerenciam e protegem. Opa! Mas calma aí! Eu quase ia esquecendo de falar uma coisa. Entre o Zimbuchi, uma tribo pigmeia da floresta, o casamento funciona um pouco como um acordo entre famílias. Em vez de trocarem dinheiro ou presentes como o dote, que é comum em muitas culturas, eles fazem algo diferente. Trocam pessoas com quem tem laços, geralmente mulheres, entre diferentes famílias ou grupos. Isso ajuda a fortalecer as relações entre os grupos diferentes, como se estivessem formando uma grande família estendida. Para oficializar o casamento, não há uma grande cerimônia com festa. Em vez disso, o homem precisa provar que pode cuidar de sua futura família. Ele faz isso indo caçar sozinho e trazendo um antílope, que ele matou, para a família da mulher. Isso mostra que ele é capaz de prover alimento e proteção. Para saber quem chegou até aqui, comente Pigmeu. Assim vou conhecer os inscritos fiéis do canal. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto